Então, basicamente, essa daqui, né, em termos de tudo que a gente estava falando de astrologia, essa daqui é uma mandala astrológica, né? Todos nós temos uma mandala dessa, um mapa, isso aqui se chama o famoso mapa astral. Cada pessoa, o mapa astral, ele é único, né? Então, por isso que a gente precisa do seu horário de nascimento, porque de acordo com o seu horário de nascimento se determina o ascendente. Então, o ascendente está aqui, tudo começa aqui, tá? Tudo começa por aqui. Então, vocês podem ver que aqui na parte de fora são os signos, tá? Por aqui são todos os signos. E aqui vocês conseguem ver os números, vocês conseguem ver os números, tá? Aqui tem os números, o que são esses números? Esses números são as áreas, né? São as casas astrológicas, que elas representam as áreas da nossa vida. Então, do 1, são 12 áreas da nossa vida. Nós aqui no ascendente, tudo inicia aqui com a personalidade, com a iniciativa. Aqui a casa 2 já é uma área da nossa vida, na qual representa o financeiro, as coisas que a gente tem, o valor que a gente dá pra nós mesmos. A casa 3, a comunicação. A casa 4, que nós vamos falar hoje, representa a família, o passado e assim por diante. Cada uma dessas aqui vai falar sobre uma área da nossa vida. Aí, esses que estão aqui dentro, esses são os planetas, né? Que a gente falou dos planetas. Então, aqui tá o Sol, né? Então, todos esses planetas aqui, eles... O que que são os planetas? Os planetas, eles são os personagens principais. Então, eles são nada menos do que energia, né? Então, aonde eles estão, nas áreas da vida, de acordo com o mapa de cada pessoa, aonde ele está, eles têm muita energia, eles afetam diretamente aquela área, tá? Então, você pode ver que sempre vai ter casas que não vão ter planetas, então, é uma energia mais leve, não tem tanto movimento. Agora, nos lugares que tem muitos planetas, existe muito movimento. Então, esse aqui é o Sol, esse aqui é a Lua, né? E aquilo que eu tava falando, do sentido que nós não somos só o Sol, então, por exemplo, esse Sol tá aqui em Toro. Então, essa aqui é uma pessoa que nasceu, que é Taurina. Porém, vocês veem que elas têm todos os outros signos? Então, o que que acontece? Além do Sol, a pessoa, nas áreas da vida, ela tem outros signos que correspondem a outras energias, tá? E os planetas se conversam também. Então, dentro aqui, disso aqui, esses riscos aqui, eles são os aspectos. Então, os próprios planetas, entre si, eles se conversam e eles atuam de certas formas na nossa vida. Então, os traços vermelhos são as dificuldades, os azuis são as facilidades. Então, uma pessoa, vamos supor que essa aqui fosse uma pessoa específica. Onde tem esses traços vermelhos aqui são as casas na qual ela tem, possivelmente, muitas dificuldades. Porque isso aqui tá indicando, né? Então, essa pessoa, especificamente, ela tem dificuldades aqui entre a família e entre a carreira. Então, assim que a gente vai vendo, né? Vai estudando, assim, o mapa astrológico. Muito interessante isso. E a quatro, você falou que é de família. Então, é exatamente esse ponto que a gente iria falar hoje, né? Exatamente. Porque você sabe que quando você tava fazendo a live, né? Sobre os chakras, eu tava fazendo já associação o tempo inteiro com o mapa, né? Na parte astrológica. Porque ali o cardíaco, tem ali o do umbilical, que tem muita ligação com o sol, né? Então, o base, já fui associando com as âncoras que tem a casa quatro. Então, vamos entender um pouquinho dessa casa quatro aqui. Essa casa quatro, na astrologia, ela é uma área da vida na qual ela fala sobre a família, sobre o passado, sobre o lar, sobre como eram as condições na qual a criança viveu a sua infância. Então, ela tem muita ligação com a criança, com a infância. Ela também tá muito relacionada com as memórias, né? Então, o que que acontece? Uma criança, ela vivencia ali com seus pais. Então, se... Tudo que ela vive, tudo que ela vive, o mapa aqui te mostra, no sentido assim. Você consegue ter um signo e algumas casas têm alguns planetas. Então, você consegue, se tem aspectos difíceis, identificar o como, mais ou menos, foi a infância, o crescimento daquela criança, tá? Você consegue ter uma base, né? E essa casa também, ela tá relacionada com a base, com a ancestralidade, né? Então, o que que é muito importante? O que que é muito importante? Porque se você vive e é que problemas, muitos problemas na sua infância, você vai crescendo com raízes, você vai crescendo uma árvore com raízes que não estão muito saudáveis. E você leva isso pra sua vida adulta, tá? Só que você pode perceber que aqui, esse é o ponto mais baixo do mapa astral. O ponto mais alto é esse. E aí, o que... Aí que vem o X da questão. Se você não entende o porquê dos seus problemas, você vai, você... É uma criança que sofreu muito, você cresce, você não compreende de onde vem a origem dos problemas. Aí você cresce, aí você tem que subir pra cá. Porque todos nós temos que sair desse ponto baixo pra subir pra esse ponto alto aqui do mapa. Porém, essas memórias não te deixam e viram âncoras. Que foi justamente aquilo que você comentou das âncoras do chakra base, né? Então, é isso que acontece. As âncoras, as memórias desse lar, as memórias que essa criança teve na sua casa, nos seus primeiros anos de escola, os bullying, tudo que foi acontecendo, foi afetando ela e foi determinando as raízes que ela teria. Se ela foi tendo raízes saudáveis ou se ela foi tendo raízes não tão saudáveis assim. E aí, o passado, nesse caso, interfere muito no futuro dessa pessoa. Porque ela não entende, ela vai pra vida, ela cresce cheia de limitações, com muitas crenças, mas ela não consegue fazer a dissociação, entendeu? Não, isso aqui é meu, isso aqui não é, isso aqui é uma crença que foi passada por um pai, é uma crença que foi passada por uma mãe. Ela não consegue, se ela não faz um caminho de autoconhecimento, identificar a sua verdadeira essência, quem ela é de fato, né? Porque a criança aqui é muito vulnerável, não tem filtros. Você sabe, né, amiga? Uma criança, ela não tem filtro, ela é espontânea, ela é ela mesma. E aí ela vai, mas aí, não, não faz isso, não, não faz aquilo. Na escola te dizem, não, você não pode ser assim, não, você é muito espalepatosa. Não, fica quieta. Aí a criança vai, pum, pum, vai se reprimindo, 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 reprimindo. Aí esse sol aqui, ele fica um sol apagado. Ele fica um sol apagado. Ele não consegue brilhar no seu máximo potencial. Porque existiu tanta limitação, tanta restrição. Foi tão reprimida, tão reprimida essa criança, que ela não consegue brilhar com o seu sol. E ela não entende o porquê. Ela não entende o porquê. Nossa, é muito interessante. E aí, que legal, porque aí você vê que ela tem também dificuldade na casa 10, que lá está a carreira, né? Exatamente. Então, o que que acontece? Como esses pesos aqui, porque na verdade, isso aqui, a gente pode citar esse exemplo, eu acredito que pra 90 e poucos por cento das pessoas. Muito poucas pessoas tiveram uma base, se sentiram nutridos, se sentiram seguros na sua casa, no seu lar, com a sua base, com a sua família, pra crescer seguros e sair pra vida. Eu acredito que isso se aplica pra muitas pessoas. Pra muitas, não é só um, é pra grande maioria dos matas que eu faço. Esse aqui é a chave de tudo. E eu aprofundo muito, muito, muito e explico a sua importância dela entender e cavar nas suas memórias o que que está limitando ela hoje, né? Porque o que que acontece? Essas âncoras, essas crenças, essas limitações, essa reflexão, não faz que você suba. Aí você sobe pra cá, você tem que vir pra cá. E aí, na carreira, você, como o seu sol tá apagado, como ele foi tão limitado, como ele foi tão oprimido, você não consegue fazer algo que você, da sua vocação, porque você já não se conhece mais. Você absorveu o que um falava, o que o outro falava, pai, família, amigos. Você já não sabe mais quem você é. Você esquece dos seus dons, você esquece dos seus talentos, você simplesmente não se conhece. Então aí você chega aqui e você é um adulto frustrado, porque você não entende quais são os seus dons. Você não tem mais referência. Você absorveu tudo do externo. Você absorveu tudo do externo, mas você não tem mais consciência da pessoa que você é. Então aí, por isso que vira uma âncora, porque aí não te deixa subir, né? Uma âncora é aquela coisa de as memórias, o passado. Por isso que é tão importante a gente fazer as fases com o nosso passado. A gente precisa entender que tudo tem porquê. Na verdade, na astrologia, nós escolhemos o nosso mapa, né? De acordo com os tipos de experiência que a gente precisa experienciar na nossa vida. Lá, a gente esquece depois, mas a gente faz um acordo. Os planetas, eles estão sempre em movimento, mas esse mapa aqui, para ele sair desse jeito, a gente escolheu um horário específico, específico, com minutos para determinar o nosso mapa. Porque a gente precisava que os planetas estivessem nesses signos para incorporar essas energias no nosso ser. Uma vez incorporando essas energias, a gente conseguiria fazer o nosso trabalho de evolução, passar por todas as dificuldades aqui. Tem outras casas. Aqui é a própria casa das crises, a casa 8, a casa dos traumas, das coisas profundas. Tem muitas outras casas que cada uma fala de uma coisa específica, mas a gente escolhe. É difícil, é difícil. Mas depois que eu fiz meu mapa, no primeiro momento, eu fiquei impressionada. Eu comecei a estudar e eu comecei a entender, assim, a minha vida, comecei a entender o porquê das coisas, porquê que eu escolhi passar por todas as coisas. E é tão interessante como, porque quando eu fiz o seminário sobre chakras, eu não sabia de nada disso, né? Eu não entendo muito bem de mapas. É assim, eu sou muito fã, me interessa. Mas eu não sei explicar, eu não sei. Eu estou aprendendo muito agora com você aqui. E assim, como uma coisa completa a outra, né? Porque no seminário eu falei das âncoras. Que no nosso chakra básico, né? Que é o nosso primeiro chakra lá, estão todas as âncoras. E que se nós não alinharmos o nosso chakra básico, se nós não aprendermos a deixar ele fluir novamente, como que a gente faz isso, né? Voltando para o passado e curando cada situação. Exatamente. E assim, então, quando eu explico sobre os chakras, a gente tem como alinhar, a gente tem como mudar. Basta a gente escolher mudar, né? E falar, a partir de agora, eu vou curar todas as feridas, eu vou voltar no passado e eu vou mudar, transmutar todas as energias negativas para positivas. Então, assim, a gente consegue mudar, né? Alinhando os chakras. E agora, perguntando pelo mapa astral, né? Que você falou que a gente escolhe o minuto, a gente escolhe a posição dos planetas para que a energia possa ser exatamente dessa maneira. incorporada em nós. E agora, a pergunta é, nos chakras a gente sabe que a gente pode alinhar e mudar. Como é que é no mapa astral? A gente também consegue mudar o nosso mapa astral? Você consegue, através de uma escolha na vida, você consegue fazer com que ele mude? Então, o que que acontece? O mapa assim, é assim. O mapa astral, ele é, esse é o mapa da pessoa, tá? Então, vamos supor, vamos supor que esse fosse o meu mapa. Esse aqui é o meu mapa. O que que acontece? Acontece assim, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho conhecimento, quando eu entendo as energias que eu, como pessoa, tenho, eu começo, eu começo a entender melhor como lidar e como equilibrar essas energias. Porque aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar aumentar para ver se, aqui embaixo, consegue ver aqui, tá? Perfeito. Como que se distribui? Todo esse mapa, todos esses planetas, ele se distribui em quatro elementos, que são os elementos de fogo, terra, ar e água. Todos nós temos essa composição. Isso aqui, assim que acontece a distribuição dos planetas. E aí, vamos pegar esse mapa específico aqui. Por exemplo, essa pessoa tem seis de terra. Esse é o terra, o que que é o elemento terra? O elemento terra é a realização, é a prática, é você ir, você realizar, realizar. Você não fica esperando, você tem que ter objetivo, você tem que ter meta. Essa pessoa tem bastante dessa energia, porém, ela tem em escassez, que é zero, o ar. Então, o que que representa o elemento ar? O elemento ar representa a interação, a comunicação, os relacionamentos. Então, essa pessoa, ela tem em excesso a realização, porém, ela tem escasso na sua composição energética, o elemento ar. Então, ela pode ter muitas metas, pode realizar as coisas, porém, ela pode ter uma dificuldade tremenda para se relacionar. Ela pode não conseguir se relacionar, ela pode ter alguma dificuldade com a comunicação, porque tudo isso representa o elemento ar. Então, quando a gente consegue entender o que a nossa composição, a gente começa a querer equilibrar. A gente começa a entender, nossa, é verdade, agora eu entendo o porquê que eu nunca consegui ter muitos amigos. Ah, nesse exemplo, agora eu entendo o porquê que eu não dou certo com ninguém, não consigo me relacionar, não consigo ter um parceiro. Tudo que envolve relação, em termos de amizade, em termos de casamento. Então, a pessoa entende que, tipo, ela coloca a energia dela total, 100%, para as coisas de realização, que tem a ver com trabalho, com dinheiro, com a parte financeira. Porém, talvez, ela não se desse conta que, quando ela consegue um relacionamento, ela não sabe se relacionar, porque ela tem essa escassez de elemento ar. Então, muitas vezes, ela não consegue saber se relacionar. Então, por isso que, às vezes, não dá certo. Porque ela, de repente, coloca como prioridade, na sua vida básica, todas as outras coisas antes das pessoas. Então, se a pessoa, só que, se a pessoa não se conhece, às vezes, ela não percebe que ela tem essa atitude. E aí, ela fica naquele padrão repetitivo, sempre, e aí, nunca dá certo no relacionamento, nunca consegue se comunicar bem. Ou, por exemplo, se fosse um excesso de fogo, o fogo é a motivação, tem relacionado com a motivação, com o alto astral. Então, a pessoa tem muito fogo. Aí, ok, a pessoa é motivada, tudo, porém, ela tem zero de água. A água está relacionada com as nossas emoções. Então, a pessoa, tudo bem, ela é motivada, ela vai, ela realiza. Porém, ela tem zero de água, ela não sabe lidar com as emoções. Se as coisas não saem do jeito que ela quer, ela fica histérica, ela fica depressiva, ou ela fica... Ela não tem, ela está sempre assim, oscilando. Porque ela não sabe o equilíbrio, como é importante a gente ter o equilíbrio da água. Entende? Então, por isso que, com base na sua pergunta, o que acontece? Quando a gente tem um mapa, nada desse mapa aqui, ele não é determinativo. Não quer dizer que a pessoa vai morrer com essas dificuldades, que vai ser a vida inteira, não. Tudo é consciência, tudo é superação. Só que, para isso, a gente precisa se conhecer. Porque a gente vive em padrões repetitivos que a gente não tem nem consciência que a gente tem. Entendi. Então, isso a gente pode dizer assim, que se a pessoa, ela está ainda naquele, passando pela fase do véu, do esquecimento, sempre vai ser assim a vida dela, né? Mas, a hora que ela tirar esse véu, a hora que ela despertar, a hora que ela acordar, então, pode ser, é aí que entra o alinhamento e ela começa a equilibrar todos os elementos. Água, fogo, água, tudo, né? Exatamente. Aí, ela consegue, porque ela se vê, porque toda vez que eu vou fazer um mapa, as pessoas se enxergam. As pessoas se enxergam, as pessoas se veem. Então, a gente, muitas vezes, precisa, o que você sempre falou, busquem ajuda. Não façam esse caminho sozinha de autoconhecimento. Porque é realmente difícil. Então, muitas vezes, a gente não tem consciência. Então, quando você, quando a pessoa vem e te dá uma, te mostra, te diz, olha, é assim a pessoa, nossa, é por isso que eu estou sempre depressiva, ou é por isso que eu tenho a tendência a estar sempre brigando com as pessoas. Aí, porque ela vê que ela tem muito fogo, ela não sabe equilibrar, ela não consegue se relacionar bem com o outro. Tudo começa a fazer sentido. Então, sempre, como ela já sabe disso, ela vai lidar diferente nas situações do dia a dia. Ela vai com uma outra atitude. Ela vai com uma outra atitude. Ela vai, nossa, peraí, eu tenho muito fogo, então eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso ser tão impulsiva. Ah, e quando ela for fazer alguma coisa, ela vai pensar, não, peraí, será que realmente é isso que eu devo fazer? Pra não ir, não sei aquela coisa, um fogo de palha, fazer várias coisas, não conseguir concluir, não conseguir terminar. Né? É tudo isso, então, é o autoconhecimento. E sim, a gente pode melhorar todas essas situações aqui. E quando você supera, quando você supera, o que que acontece? Não fica mais, não fica mais esse peso, porque você sabe como lidar melhor com as pessoas. Entendi. Sim, a gente para, então, de carregar aquela cruz, né? Para de carregar aquela cruz, porque quando você entende, você volta pra essa casa aqui. Porque uma vez que você entende o seu mapa, você vai ter que voltar aqui, pra aquela criança. Você vai ter que voltar pra aquela criança, você vai ter que olhar aquela criança ferida, você vai ter que olhar, entender de onde que vem essas marcas que doem tanto dessa pessoa adulta. entender em que momento que se bloqueou, em que momento que aconteceu um bloqueio, que ficou reprimido. Você vai fazer toda uma viagem no seu passado. E aí você começa a fazer as fases com o seu passado. A gente entra na aceitação, né? A hora que nós começamos a aceitar que fomos nós que escolhemos, na verdade, essa combinação de planeta, essa combinação de energia. É incrível. Nós aceitamos que esse caminho todo que nós percorremos está tudo bem, sempre foi tudo perfeito. E que a hora que a gente aceita que essa foi a escola que nós escolhemos passar, a gente faz as fases com o passado. E a gente para de carregar aquele peso, né? Porque todo mundo tem a mochilinha, só que depende de nós se essa mochila vai ser um peso, ou se ela vai ser aquela coisa de satisfação. Olha quanta coisa eu aprendi. Experiência, né? Se vai ser um peso ou se vai ser experiência. Uma bagagem de tanto aprendizado, de conhecimento, de sabedoria, né? Inclusive, no nosso mapa, nós temos um planetinho aqui, que é o planeta da sabedoria, né? Que esse aqui é o planeta Saturno. Então, esse planeta, ele, todas as pessoas em alguma área da sua vida, tem ele em algum lugar. E nesse caso, por exemplo, o que que acontece? Ele pede pra nós sabedoria. Ele vem ensinar, ele quer que a gente aprenda o tempo. Então, ele não vai, você não vai conseguir obter alguma coisa se você não passar pela sabedoria, se você não passar pelo tempo. Então, ele te ensina, olha, você vai começar uma carreira, você vai começar a trabalhar, mas não é que você vai ter o sucesso assim, vai ter tudo certo do dia pra noite, né? Você vai ter que amadurecer, você vai ter que fazer certas coisas. Então, é o planetinha do tempo, tem o planetinha da motivação, né? Tem o nosso passado, o planetinha das coisas que a gente gosta. Então, cada um desses planetas, eles falam referente a alguma coisa, um tipo de energia específica, né? Nossa, que bacana. Que bacana. Isso tem tudo a ver, então, com o tema da life, que o passado, ele realmente não define quem nós somos, né? E muitas pessoas, elas ficam ali presas no passado delas e elas acham que por causa do passado delas, elas precisam estar vivendo dessa maneira. A culpa é do passado por elas terem a situação de hoje, a culpa é dos pais por terem feito isso, isso, aquilo, né? Então, quando a gente aprende a nos desapegar desse passado e fazer as pazes com ele, né? Como você fala, a energia toda, a gente percebe que nada do que aconteceu no passado define o nosso agora. É a nossa escolha, quem nós queremos ser agora, né? E como vai ser a partir de agora a nossa vida, né? Exatamente, sempre a nossa escolha. É doloroso, muitas vezes, né? O meu processo, eu digo do meu, pode ser que para outras pessoas não tenha sido tanto, mas você voltar para o seu passado, você avaliar, você explorar, né? Te dói algumas vezes, porque você tem que lidar de frente com certas coisas que te fizeram mal, que te deixaram tristes. Porém, depois é uma libertação, né? Depois você vai se libertando, porque você, ok, está tudo bem, eu passei por isso, eu preciso dela passar, isso era importante para mim, eu escolhi passar por isso, e está tudo bem, né? Está tudo bem, daqui para frente, eu vou me libertar, não vou carregar esse peso até o fim da minha vida, faça as pazes com o meu passado, e agora eu quero ser livre, agora eu quero deixar meu sol, meu sol brilhar, né? Meu sol brilhar no seu máximo potencial. Sem ter esses pesos, essas âncoras, né? Que me mantém aonde eu estou. Porque são realmente as âncoras que, na verdade, formam aquele peso todo na nossa vida, né? E quando eu sinto com as clientes, a gente faz a leitura da assinatura vibracional, é bem parecido, na verdade, com esse mapa astrológico, só que o mapa astrológico é muito mais intensivo, você vai muito mais nos detalhes, e aí você mostra, na verdade, você coloca, por exemplo, um espelho na frente dela, e fala, olha aqui, aqui é você, olha aqui, você escolheu tudo isso, né? Olha essa situação que você pensou, né, Thalia? E você pode falar para ela, agora você tem a possibilidade de começar a equilibrar todas as coisas, todos os elementos, né? Exatamente, exatamente, você tem a possibilidade, e, ah, inclusive, na astrologia, tem um também, esse aqui não é um planeta, é um asteroide, que ele se chama ferida, então, onde a gente tem esse aqui, ele representa uma ferida, então, na área, cada pessoa, todos nós, temos uma ferida em alguma coisa, né? Uma ferida, uma ferida que deu uma origem na infância, ou uma ferida que vem até de outras vidas, quando a gente fala, né, assim, a gente pode até puxar de outras vidas, então, ele representa uma ferida específica, aí nós temos também, esse aqui, é o Nodo Norte, que nos aponta, no caso, para onde que nós temos que mirar, onde tem que ser o nosso Nodo Norte hoje, onde que nós temos que olhar, para onde a gente tem que focar a nossa energia, e tem o Nodo Sul, que é, que mostra e represente aonde a gente focou numa vida passada a nossa energia. É muito interessante, então, assim, é algo completo, eu fiz já o meu mapa astral, e eu sei o quanto eu aprendi de mim mesma quando eu fiz o meu mapa astral, e é uma coisa que eu aconselho para todo mundo, porque tem tanta gente perdida, e sem entender o porquê que estão com a vida que estão, né, na situação que estão, e acham que tudo é injusto, que a vida é injusta, que a vida é difícil mesmo, e que tem que batalhar duro, né, e isso tudo é porque elas não sabem quem elas são, não conhecem a essência delas, né, o caminho que ela escolheu em traçar, então, o mapa astral é algo assim que vai ajudar muito, né, na vida das pessoas, na jornada dela, né, até o último suspiro dela. Exatamente, porque além de, é, além disso, né, esse aqui tem o mapa de Natal, e aí também os planetas estão sempre em movimento, então, o que acontece? eles nos afetam, esse é o mapa de nascimento, porém, eles estão em trânsito, eles estão em movimento, então, eles estão sempre afetando uma área específica da nossa vida, né, então, eles estão sempre aqui, passando, onde estão os planetas, agora, em determinado signo, aí, nós temos esse signo na mandala, no nosso mapa, então, ele vai estar afetando diretamente aquela área por anos, porque tem planetas que ficam no signo por 14 anos, então, o planeta vai fazer uma revolução naquela área específica da sua vida, então, você consegue se preparar melhor, já consegue esperar, por exemplo, eu passei por um luto, né, você sabe, eu passei por um luto faz pouco tempo, faz um mês e pouco, dois meses, e, e eu tenho justamente várias concentrações de planeta na casa da família, então, era, e o planeta que está ali é o planeta que representa a morte, então, eu já estava preparada que, que poderia, porque, na verdade, ele não representa só uma coisa, ele representa outras, porém, como a minha avó já era muito velhinha, tudo mais, eu estava muito debilitada, eu já sabia que, que, em qualquer momento poderia acontecer, e aconteceu, e aconteceu, então, toda essa energia no meu mapa se focou na casa da família, o planetinha que representa a morte, né, eu encarei de uma forma diferente, porque eu já tinha conhecimento, já estava preparada, né, então, é tudo isso, quando a gente realmente está mais consciente, a nossa vida facilita muito, né, quando a gente está mais consciente, a gente vê tudo por uma outra perspectiva, se prepara melhor para as coisas. É, isso é verdade, e eu acho, assim, que quando a gente recebe todo esse conhecimento, é pra mim, na verdade, aquele exemplo que eu dou, que nós estamos dentro de uma caixinha com tampa, e quando a gente recebe um conhecimento desse, a gente sabe quem descobre quem realmente nós somos, né, com as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, é como se a gente empurrasse a tampa da caixa, colocasse a cabeça para fora, e começasse a ver, uau, olha tudo que eu não tinha visto até agora. Exatamente, é ótimo essa metáfora, porque é exatamente isso, é exatamente isso, porque todos nós temos dons únicos, né, e o nosso mapa aponta esses dons únicos que a gente tem, e também temos dificuldades, então quando você tem essa consciência, você sabe que você tem que ir trabalhar nas suas dificuldades, mas também você tem que focar nos seus dons, né, você tem que focar nos seus dons, naquilo que você é bom para fazer, né, naquilo que você é bom, então às vezes até uma pessoa que está um pouco desorientada, não sabe muito bem, ai, mas no que eu sou boa, né, no que eu gostaria, então, acontece de fazer, acontece isso, é. E mais uma pergunta, tem como a gente ver com o mapa astral, por exemplo, quais são as tendências de carreira, qual é o nosso propósito de vida, a gente consegue enxergar isso no mapa astral? Consegue, consegue, consegue enxergar porque tem os pontos evolutivos, né, então tem o modo norte que te indica, né, para onde que você deve mirar, para a área da vida, com o signo, no signo específico que ele está, então tudo aquilo que fala referente àquele signo, o sol é muito, é essencial o sol porque ele é o propósito de vida, então assim, o nosso sol, onde a gente tem ele, na área da vida que a gente tem, na casa, no signo, a gente tem que tomar posse daquela energia em nós, porque enquanto a gente não tomar posse, sempre vai sentir um vazio, sempre vai sentir que está faltando alguma coisa, porque o sol está te indicando com as coisas que você tem facilidade e o tipo de energia que ele está, né, então aqui também a casa 10, ela também é uma casa da carreira, casa do profissional, então ela é a casa que está muito relacionada com a vocação, então a gente consegue ver aqui também, aqui tem um signo, esse signo aqui tem um regente, a gente tem que procurar ele no mapa onde ele está e nesse caso, se tem planetas, a gente tem que entender cada uma dessas energias aqui, então se fosse uma pessoa, essa pessoa específica, por exemplo, ela teria muito potencial, porque você imagina, tem o sol, tem a lua, tem Vênus, tem Mercúrio, então é muita energia concentrada, né, isso aqui é o foco da vida dela, ela tem muito potencial, né, porque além de tudo, isso aqui, essas casas aqui, a partir das 7 até as 12, elas são casas que são para o externo, para o exterior, né, assim, e isso aqui é o nosso mundo interno, que é da 1 até as 6. Como é que eu entendo isso? Seria assim, por exemplo, a parte de baixo seria mais humanas, tipo, psicologia, tudo que tem a ver com os humanos? É, por exemplo, o mapa, ele também pode ser dividido em 4 quadrantes, né, então, nós temos aqui a mandala, aí a gente consegue dividir aqui, então, da casa 1 à casa 3 é o primeiro quadrante, que seria eu comigo, então, por exemplo, uma pessoa que tenha muita concentração de planetas nessa, nesse quadrante aqui, nessas casas, ela veio se focar nela, tá? Ela veio se focar nela, ela veio, digamos assim, como os planetas estão aqui, a vida vai estar sempre puxando ela para as suas áreas. se é uma pessoa que tem uma concentração maior de planetas aqui, entre esse segundo quadrante, é íntima partilhada, então, uma pessoa que tem muitos planetas aqui, ela vai estar sempre muito envolvida com a família, o foco, assim, dela vai ser esse, então, a gente tem que ver se tem o sol, se tiver o sol é o propósito mesmo, em algumas dessas casas, se tiver o modo norte, tem tudo que avaliar, porém, essas casas aqui, elas de cima, elas já são casas mais sociais, então, eu com os outros, a casa 7, a casa 9, é o quadrante do eu com os outros, que é o terceiro quadrante, né? E da casa 10, a casa 12, é o quadrante da vida social compartilhada, então, a gente consegue ter uma base no qual foi, de qual é o foco da pessoa, né? Onde que ela vai, primeiro, aonde que ela vai crescer mais, vivenciar mais aquelas experiências para poder crescer, para poder evoluir, e sempre considerando os pontos principais, né? Isso aqui faz toda a diferença, né? O modo norte, o sol, são pontos, assim, essenciais, no mapa de uma pessoa também. Uau! Gente, eu nunca tive uma aula, assim, tão explicativa como essa, nossa, eu estou entendendo tanta coisa, agora está fazendo tanto, porque eu fiz o mapa astral, só que eu mesmo, como eu não entendia, aquilo lá, parecia para mim um monte de rabisco, então, eu não entendia nada, então, assim, a minha coach me explicava, mas eu nem olhava para o mapa, e agora está fazendo, assim, tanto sentido, que a gente vai acabar essa live, eu vou correr para ver o meu mapa, e entender onde que estão os planetas, onde estão o norte, como é que chama? Norte Sul? Norte do Norte, Norte do Sul. Gente, está muito interessante isso aqui. Olha, e as pessoas estão comentando, sabe? Está muito interessante, que está muito explicativo, as pessoas estão tão felizes. As pessoas já tinham ouvido falar, pergunta para as pessoas se elas já tinham ouvido falar de mapa, hoje em dia está muito popularizado, Assim, está muito comum, né? É, então, vocês que têm alguma pergunta para fazer, a gente está aqui agora para responder as perguntas de vocês, as dúvidas. A Sabrina, ela é uma ótima, ela explica tão bem, que a gente sempre quer mais, mas, eu tenho tanta pergunta, mas, se a gente for, se eu for perguntar tanto assim, a gente vai sair um pouquinho do tema de hoje, mas, quem quiser perguntar qualquer coisa, alguma dúvida, por favor, comente aqui. E, assim, realmente é algo impressionante, assim, é por isso que eu fiquei apaixonada, né, quando eu fiz, porque eu sempre gostei de horóscopo, mas horóscopo é diferente de astrologia, porque o que acontece, horóscopo, ele é generalizado, então, como que faz o horóscopo? Os astrólogos, eles veem os planetas, como eles estão, e eles veem como vai acertar aquele ciclo, então, todas as pessoas do signo de Ares, é um horóscopo, só que, gente, isso não é pra você direcionado, isso é pro geral, imagina quanto ariano não tem no mundo, quanto taurino não tem no mundo, não é uma coisa direcionada, então, pra você entender, pra você diretamente, é só pra fazer o seu mapa, porque é o seu, cada pessoa vai ter um mapa diferente. Tá, a Luísa tá perguntando aqui, é pena eu não saber a hora que eu nasci, não dá pra fazer mapa, quando a gente não sabe o horário? Ah, sim, o que que acontece? Como tudo é determinado através do ascendente, tudo se inicia através do ascendente, então, a gente, pra poder fazer o mapa certinho, saber os planetas, os calos, teria que ter horário, né, porque tudo, o que vai determinar, mais a gente consegue, o que que acontece? A gente consegue saber, o horário de trem, você vai, faz uma pesquisa, lá no ano, que a pessoa nasceu, com a data de nascimento dela, ah, e o sol tava em toro, a lua tava, tudo isso dava pesquisa na internet, porém, a gente não consegue saber, qual a área da vida, ela, é aquele planeta feto, porque, o, não dá, não dá um ascendente, mas a pessoa, se a pessoa tiver uma estimativa, alguma coisa, mas assim, dá algumas informações, então, por exemplo, o nó do norte, o nó do sul, então, ela já consegue saber, pra onde que ela tem que mirar, né, pra que que ela veio nessa vida, pra que ela veio dar o foco nessa vida, o que que ela veio, assim, deixar, que ela já focou demais, numa vida passada, então, ela consegue, né, ela consegue, ela consegue o planetinha da transformação, ela consegue entender, o que que ela precisa deixar morrer, pra renascer, né, pra renascer, dentro dela, no signo, porém, não na casa, essa é a minha diferença, não sei se ficou claro, tem como você, tem como você pegar alguns detalhes, mas não é complexo, né, alguns detalhes, sim, porém, a gente não consegue saber, a casa, a área da vida, que, aquela energia afeta aquela pessoa, porque não determina um ascendente, né, porque tudo inicia aqui, e aí vai se, vai se formando a mandala, né, então, isso aqui faz toda a diferença, porque, por exemplo, esse nó do norte aqui, na casa 12, num signo, é a energia, né, então, o que que representa? Ah, uma pessoa que se voltou, ficou no passado, muito voltada pra energia de Sagitário, ok, isso a gente consegue entender, nessa, ela veio trabalhar a energia de Gêmeos, né, que é uma energia mais, é, 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 de coisas novas, se abrir pro novo, Sagitário, às vezes, ele é muito fixo, ele tem as crenças muito fortes, porém, a gente não sabe, em que área da vida, ela veio focar, então, por exemplo, se fosse aqui, nesse caso, na casa 12, é uma casa que tá muito relacionada, com tudo aquilo que tá interiorizado no nosso interior, né, a casa do acolhidor aqui, pra casa 12, né, então, essa é a diferença, que a gente não consegue identificar a casa, a área, sem o horário. É, mas só de saber alguns detalhes, já ajuda, né? Beleza, já consegue, não, a pessoa já consegue, já consegue ter alguns detalhes, já consegue entender o seu sol, a sua lua, né, os signos, consegue entender bastante coisa, assim, e aqui embaixo, são as interações, né, então, como eu falei aqui, esses risquinhos aqui, eles interagem, né, aqui, a forma como eles se conversam, as fluências, o que não é fluência, né, e, por exemplo, cada pessoa tem, tem, tem um desafio, então, tem pessoas que tem, tem mapas bem, mais desafiadores, do que outros, porém, ela tem muito mais chance, também, de crescer, porque quando a gente tem um mapa muito fluido, a vida da pessoa, muitas vezes, vai, tudo bem, ela não tem dificuldades, ela não, não tem uma coisa que faça ela evoluir, porque tá tudo bem sempre, né? Agora, tem pessoas que, através de tantas dificuldades, que ela nasceu com um mapa de desafiador, ela tem que buscar, assim, tem que mudar, porque a vida faz ela mudar, essa sou eu, essa sou eu, com certeza, deve ter visto o vermelho ali, as dificuldades no seu mapa, porque, o mapa é todo rabiscado de vermelho, olha onde você chegou, você entende? Olha onde você tá hoje, olha onde você chegou, então, é muito interessante, é muito interessante, às vezes, a gente não pode se arpegar, porque esses azulzinhos aqui, são trígonos, né? Então, os aspectos azulzinhos, ah, então a pessoa, ah, então quer dizer que tá tudo, se tem um monte de azul, que maravilha, é maravilha por um lado, porque a chance de crescimento, se se acomodar, ficar na zona de conforto, vai evoluir pouco, né? É, se ela não se empenhar. E aí